Eu desidratei 5 quilos e 150 gramas de bananas a 75 graus por 8 horas. E qual foi o meu resultado? O resultado foi de 917 gramas de bananas passas, de bananas secas e desidratadas. Vamos entender qual que é o custo final disso, então? A gente vai fazer o custo da banana a R$ 2,50. A gente precisa entender que se você quer produzir uma grande quantidade, se você tem a intenção de produzir pra colocar na sua produção de confeitaria ou de alimentação, enfim, seja lá do que você faça, então eu imagino que você vai comprar grandes quantidades de banana. E aí você vai pagar um preço um pouquinho mais baixo. R$ 2,50 foi a média que eu encontrei aqui nessa região onde eu moro. Então leve isso em consideração. A banana até que tá barateza R$ 2,50, né? É esse o cálculo que a gente vai fazer. Pagando R$ 2,50 na banana, eu tive um custo total de R$ 12,87 de bananas para encher o desidratador. Vou levar em consideração o meu custo de energia, que é de R$ 0,82. Eu demorei pra desidratar 8 horas. Então 8 horas versus R$ 0,82, porque é 1 kWh, eu gastei um total de energia de R$ 6,56. Qual é o custo final dessa banana desidratada? Pra, então, fazer toda essa fornada e dar um resultado de 917 gramas de banana passa, eu tive um custo, um gasto de R$ 19,43. Lembrando que nesse cálculo foi desidratada a 75 graus. A gente aqui não está levando em consideração o valor da mão de obra. Eu... Isso daqui, crudívoro. É que de grão de mil que vai usar kale chips. Mas não tem frango, na verdade é co... A gente vai tirar... Pra fazer uma batata frita, só que com vegetais saudáveis. Vou ligar em duas horas só. Eu... E... 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 E...